Disposição e um coração aberto é o que deve mover o ânimo dos jovens escuteiros que estão prestes a iniciar uma jornada a pé a caminho da JMJ em Lisboa, conduzindo a imagem peregrina de número 2 da Virgem de Fátima. A atividade um tanto quanto desafiadora tem como nome Anda com Maria e foi pensada e organizada pelo Corpo Nacional de Escutas e pelo Santuário de Fátima. Anda com Maria é uma peregrinação a pé de Fátima para Lisboa. Surgiu da ideia de levar Nossa Senhora à Jornada Mundial da Juventude, até porque faz parte do lema e de todo o seu enquadramento. Temos hoje 400 escuteiros, deixe-me dizer-te, de França, do Haiti, de Madagascar, do Ruanda e portugueses. Nós temos um roteiro pastoral, com orações, meditações, discussões, fóruns, para que todos estes escuteiros possam resolver as dúvidas que tenham sobre a mensagem de Fátima, sobre Fátima, para se encontrarem com Deus e com Nossa Senhora pelo caminho. O início desta peregrinação aconteceu com a Santa Missa, celebrada na Basílica da Santíssima Trindade, no Santuário de Fátima, e acolheu jovens e peregrinos do mundo todo, num espírito de unidade e comunhão. E daqui de Fátima, esses jovens vão percorrer cerca de 141 quilômetros nos próximos cinco dias. A união de nacionalidades diferentes tem um único objetivo, testemunhar a fé e levar a mensagem de Fátima até Lisboa. Mochilas cheias, bandeiras hasteadas, pés dispostos, juventude pronta para viver uma oportunidade de fé e um desafio de superação, carregadas de expectativas e muita alegria. É uma emoção muito grande estar com alguns colegas aqui também e ver tantos peregrinos, principalmente vindo de França, dá para entender que vários escuteiros também sentem esta emoção e a religião como nós. É uma felicidade tremenda estar cá e ver isto tudo. Dá aquele frio na barriga pela emoção que é, pela atividade que se vai tornar, as amizades que vamos formar também aqui, e servir, que é o mais importante, nós escuteiros e caminheiros queremos é servir e mostrar que estamos aqui para eles, para a igreja e para todos. Acho que o nervosismo é sempre normal, não é? Principalmente, como eu estava a dizer, isto é uma grande responsabilidade e, portanto, há sempre este nervosismo, mesmo até o último dia, acho que vamos todos sentir isso, mas também é esse nervosismo que nos permite ter sempre responsabilidade, ter sempre essa questão em mente. A peregrinação iniciou-se nesta quinta-feira, dia 27, e passará por algumas cidades até o dia 31, na segunda-feira. Os jovens vão chegar à Vila Franca de Xira, de onde prosseguem em peregrinação marítima pelo rio Tejo até Lisboa. A paróquia de São Tomás de Aquino será o núcleo de atividades de contemplação e oração após a chegada da imagem. Contemplar esses jovens é atualizar o caminho de Maria. É preciso ter coragem de colocar-se a caminho.